Música Numa expedição com uma duração dessa e com um número de pessoas tão grande viajando e convivendo manhã, tarde, noite, madrugada, tendo desgaste de trabalho de campo, existe uma expectativa muito grande de que ocorra um sem número de problemas, e a nossa expectativa anterior à expedição é que fatalmente nós também enfrentaríamos grandes problemas, mas para nossa surpresa, agradável surpresa, a expedição transcorreu de uma forma muito boa, não houve problemas que fossem destacáveis, não tivemos grandes problemas mesmo, na realidade o que a gente poderia apontar, se houve algum problema, foi que a nossa expectativa era que nós advertimos nossos alunos disso, ou seja, precisam se preparar, porque restinga, tem uma taxa de insolação muito grande e precisa de muito protetor solar e etc, e na realidade nós pegamos em vários, alguns dos dias, muitos dos dias, e em diferentes restingas, muita chuva na cabeça, então na realidade esse foi um contraponto muito interessante, e que talvez tenha sido assim o único grande problema, se nós temos que destacar justamente a falta de grandes problemas que seriam esperados de ocorrer numa expedição de duração longa, com um número de pessoas com humores diferentes, vidas diferentes, modos operantes diferentes, mas que deu tudo muito certo e todas as coisas puderam ser feitas dentro do que estava programado. O objetivo, na verdade, dessa expedição científica era fazer uma análise rápida sobre a composição da fauna e flora, no caso de promélias, nas diversas restingas que nós visitamos nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. No caso dos mamíferos, nós queríamos ver quais eram as espécies de pequenos mamíferos, roedores e marsupiais, também morcegos, as mais comuns que ocorriam nessas restingas. Nós estamos armadilhando, são 100 armadilhas, 80 das pequenas, que são chamadas shermans e 20 das tomahrocks, que são maiores, para pegar gambás, essas coisas. Então, a gente vai deixar aberto hoje à noite com isca e amanhã a gente vem vê-las para ver se pegamos algum animal. E hoje à noite nós vamos montar as redes para pegar os morcegos. Você escreve o número da armadilha, agora no caso é a 73. O orizomis que nós capturamos na expedição foi o da espécie orizomis subflavos. E essa, com certeza, foi a espécie mais frequente que nós capturamos. O orizomis ocorre em todas as formações vegetais das restingas, em formações abertas, como também nas formações mais fechadas, como as matas de restingas. Mas ele costuma ser mais abundante nas áreas mais abertas. Pouco se sabe sobre a dieta dessa espécie, mas tudo indica que ela seja uma espécie que se alimenta principalmente de sementes. A noite, o trabalho era voltado para os morcegos. Há poucos estudos envolvidos com pequenos mamíferos em restinga, especialmente com os morcegos. As espécies mais comuns foram os frugívoros, carolha perspicilata e espécies do gênero artibeus. Os insetívoros têm uma grande capacidade de perceber a rede, e por isso dificilmente são capturados. Essa aqui é a carolha perspicilata. O morcego que ontem a gente pegou mais de 20 na rede, caíram tudo junto. É bem comum, a gente encontra também no Rio de Janeiro. E foi o que a gente mais pegou nas outras restingas também, subindo. Essa rede é igual a de passarinho, só que a única diferença que a gente tem no trabalho dos dois é que o morcego faz isso aqui. O passarinho não faz o rombo na rede, o morcego mastiga a rede toda. Então aqui, a gente coloca agora a solução de água com detergente, que já está pronta. Eu estou retirando os artrópodes que nós coletamos com os pitfalls. Aí eu coei, porque eles estavam em uma solução de água e detergente, e agora eu estou tirando a peneira e passando para o óculos retenta para a preservação. A fauna de pequenos mamíferos não voadores no Brasil, ela é composta principalmente por roedores e marsupiais. Dependendo da área de estudo, você pode tanto capturar uma maior biomassa de roedor ou de marsupial. Essa espécie de marsupial que nós capturamos frequentemente nas restingas é conhecida como cuíca, marmosopes em canos. Existem três espécies de gambá no Brasil. Uma que ocorre na Mata Atlântica, outra no Brasil Central e outra na Amazônia. O gambá da Mata Atlântica, e o que nós capturamos nas restingas estudadas, é o de Delfis aurita. Poucas pessoas sabem, mas os gambás têm uma importância enorme na regeneração das florestas. Eles comem as frutas de plantas pioneiras. As plantas pioneiras são aquelas que primeiro aparecem numa área desmatada. Os frutos dessas plantas passam então pelo trato digestivo do animal, onde as sementes quebram a dormência. A partir daí, elas estão aptas para germinar. Então, defecando, o gambá vai dispersando essas sementes por onde ele passa. Atualmente, tendo transcorrido aproximadamente três anos da realização do trabalho de campo da expedição, os resultados, a massa, o volume de dados coletados, todos eles vêm sendo processados incessantemente, ininterruptamente. E vários estudos já puderam ter sido publicados em revistas científicas. e também nós tivemos oportunidade de que algumas dissertações de mestrado fossem concluídas com base nos dados da expedição e, pelo menos até o momento, três teses de doutorado também com os dados da expedição. Então, todos esses elementos, eles apontam para um sucesso muito grande, não apenas no âmbito da obtenção de dados científicos e na geração dos produtos científicos de forma geral, mas também com a formação e qualificação de pessoal de alto nível, mestres e doutores, que foi possível com essa expedição. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.